Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e o objetivo desse canal é para a divulgação de um novo método sobre interpretação de sonhos. Nesse vídeo eu falarei sobre o tema Sonhar com a nossa casa. O primeiro exemplo que eu vou então falar é sobre sonhar que está dentro da sua casa atual. Isso simboliza o que? Simboliza realmente que a mensagem é sobre a sua família atual. Mas também surge o sonho. Já aconteceu o sonho assim. De sonhar que está com a sua família atual, porém não consegue visualizar, mas percebe pessoas que já passaram pela sua vida e está presente nessa casa. Por exemplo, o ex-marido, ex-esposa, pai, mãe já falecido, sente que eles estão ali nessa casa. Então fica difícil entender a simbologia desse sonho. E é fácil de entender, porque muitas vezes tem algumas situações que não foram definidas com essas pessoas. Por exemplo, aquele que já faleceu, existe uma situação que não foi definida e que dificulta o bom andamento da família atual. Ou o ex-marido, ex-esposa. Existe fora da família uma situação ainda pendente e que envolve a família atual. Ele não está ali de corpo presente, mas na verdade ele faz parte da dificuldade que a família está enfrentando nesse momento. Este é o que a gente deve prestar atenção no sonho quando sonhamos que estamos na nossa casa atual. Se você não perceber que existe a presença e você não enxerga de alguém que já fez parte da vida, então o que acontecer com a sua família, a mensagem é sobre a tua família. Se algum da família sobressair, fizer algo diferente, então é sobre esta pessoa que a mensagem do sonho está se referindo. Ou do contrário, ela está mostrando que alguém do passado ainda está perturbando no presente. O segundo exemplo é sobre sonhar que está dentro de uma casa. Você sabe que é sua, porém é uma casa estranha. O que isso simboliza? A mensagem do sonho é para mostrar que ali, o que está acontecendo nesta casa, você não está percebendo com exatidão. Então, para você, é uma casa estranha. Os acontecimentos que estão acontecendo precisam vir à tona, precisam ser resolvidos. E é difícil quando acordar acreditar naquilo que o sonho mostrou. Porque realmente você não está percebendo que isso está acontecendo. Mas acredite no sonho. Ele vai mostrar exatamente aquilo que você precisa saber para essa casa deixar de ser estranha para você. O terceiro exemplo que é sonhar que está à frente da sua casa, na casa em que você mora. Você não precisa ser o dono da casa. Pode ser o filho, pode ser o inquilino, mas você está à frente da casa em que você mora. Se você está à frente, simboliza que você tem poder de decisão. Por quê? Quem está à frente é quem tem poder de decisão. Um exemplo, o prefeito está à frente do município. O governador está à frente do estado. E na família existe alguém à frente, aquele que tem poder de decisão. O que o sonho quer mostrar? Ele mostra você à frente da casa. Então, acontece alguma coisa na casa. Você entra na casa ou vai acontecer alguma coisa nessa casa. O sonho quer me chamar a atenção que a situação que está acontecendo nessa casa, você pode resolver. Depende de você para que seja resolvido. Ou seja, no sentido de paz ou de ajudar uma outra pessoa. O sonho quer mostrar, neste local, a decisão final cabe a você para que a situação se normalize. O quarto exemplo, sonhar que está em uma casa que é sua, porém ela é em outro estado. Você já viu que é difícil de entender daí? Aceitar, entender essa mensagem. Nós precisamos primeiro entender o que simboliza outro estado. Outro estado é estado diferente. Existe mudança. Uma pessoa solteira, o seu estado é, o estado civil é solteiro. Casou, ela muda. Seu estado civil é casado. É para entender que estado, nosso estado, da pessoa, simboliza mudança. Quando o sonho quer dizer para nós que nessa família aconteceu mudanças, ele vai mostrar essa família, essa casa em outro estado. Vamos dar um exemplo. Os filhos cresceram, os filhos cresceram, depois os filhos casaram, foram embora. Ficou só o casal. São estados diferentes em que essa casa ficou, aconteceu mudanças. Então o sonho vai mostrar que em outro estado, e lá nesse estado, o que acontecer é que precisa saber para entender o que está acontecendo no momento nessa casa. Qual é a dificuldade que está enfrentando. Então aqui nós vemos com estes exemplos, as diferentes maneiras de entender o sonho com a nossa casa. Nós precisamos não ter dificuldade de acreditar que sonhar com a nossa casa, a mensagem é sobre a nossa família. Eu espero que realmente você consiga entender a mensagem, porque não é só estes sonhos aqui que tem com a casa. Porque às vezes você vai sonhar que está na casa de uma outra pessoa. Então simboliza às vezes que você está se envolvendo lá na casa dessa outra pessoa. Você está se envolvendo em algo que não é seu. E assim existem outros exemplos ainda, que citarei em um outro vídeo. Obrigado.